Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Eduardo Correia manda real sobre a categoria 212 e diz que voltará para ganhar esse Mr. Olimpia. Marcelo Horst pôs atualização mostrando abdômen cravado e chama atenção nas redes sociais. O que esperar do cavalo na Classic Physique? Gabriel Zancanelli posta stories mostrando tríceps fibrado e já começa a secar rumo ao Expo Super Show onde enfrentará o Horst. Após Zancanelli fazer agachamento com 400kg no rack e dividir opiniões, Braulio Pinduca opinou sobre esse feito do atleta. Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Rapaziada, e bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos pra vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titanium sai com preços exclusivos pros seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site. Além disso, na Madrugão vocês encontram uma grande variedade de produtos, seja suplementação, energéticos, molhos, tempero zero e muito mais. O link pro site da Madrugão está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN. Tamo junto rapaziada e bora pros temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Eduardo Corrêa, que este ano quer voltar aos palcos do Mr. Olympia e mandou um recado pros fãs e pros seus adversários em recente vídeo no canal da Max. Dêem só uma olhada. Sabe o que é isso daí? É que tem uns atletas que comentam aí que vocês já estão prontos pra sentar no trono. Já te desigouço. Como assim sentar no trono, irmão? O que tu acha dele? Até onde eu saiba eu ainda tô sentado nele. A não ser que alguém quiser sentar no meu colo. Até lá. São quantos olhitas até lá? Oito. Nove com esse ano. Nove com esse ano. Só tem uma diferença. Que esse ano eu vim pra ganhar. Tem que trabalhar, né? Acompanha aí. Ou alguém duvida? Alguém duvida de alguma coisa? Ah, já duvidaram uma vez em 2018, né? Depois de dois anos fora do Olympia. Já tornou. Então já provou que tinha que provar. A pergunta agora é quem tá... E aí amigos, o que acharam dessa declaração do Corrêa? Estão ansiosos para ver seu retorno aos palcos? Comentem aí e bora para o próximo tema. Agora vamos falar sobre o cavalo Marcelo Horst que continua sua preparação lá em Maresias. E postou no seu feed essa foto mandando um crossover e sendo filmado pela sua esposa Lala. E olhem o abdômen do Horst, meus amigos. Já muito definido aí, faltando mais de 10 semanas para o Expo Super Show. Essa foto ilustra muito bem o volume muscular do Horst. Uma panturrilha enorme, dorsal bem larga e peitoral e ombros cheios. Rapaziada, esse cara na Classic Physique será muito, mas muito interessante de se assistir. Na legenda, o Horst comentou, suave como uma avalanche. Em seus stories, o atleta postou um videozinho rápido que foi no momento que a foto do feed foi tirada. É, meus amigos, o cavalo não está de brincadeira nessa preparação não. Vale lembrar que ontem ele tinha mostrado esse duplo bíceps de frente e revelou aos fãs que atualmente está com 115 quilos. Ele, que tem como limite de peso na Classic Physique 104 quilos, ou seja, estando 11 quilos acima do limite, faltando mais de 10 semanas para o show, o peso está praticamente batido. Só ir secando aos poucos até lá. Mas e aí, amigos, quais são suas expectativas para o Marcelo Horst na temporada de 2022 pela Classic Physique? Deixem suas opiniões nos comentários e bora para o próximo tema. Aproveitando o papo sobre Classic Physique, um dos grandes adversários do Horst no Expo Super Show será esse carinha aqui. Estamos falando de Gabriel Zancanelli, que hoje é considerado o segundo melhor Classic Physique do país e quer a sua vaga no Olympia nesse Expo Super Show. O Zancan postou em seus stories essas imagens que vocês estão vendo, mostrando que já está secando rumo ao campeonato e quer apresentar a sua melhor versão da vida no show. Quando falamos aí de Gabriel Zancanelli, uma coisa podemos ter certeza, ele vai apresentar um condicionamento cabuloso nos palcos do Super Show e vai chegar como, teoricamente, o nome a ser batido no evento. Levando em conta que o Horst estará fazendo a sua estreia no Pro e o Zancan já é consolidado aí como o segundo melhor Classic do Brasil na atualidade. Ainda ontem, o Zancanelli apareceu fazendo um treinão de costas pesado no Ironberg CT e foi gravado fazendo esta remada curvada, com 80kg de cada lado. O Zancan, apesar de estar longe do seu mentor Fabrício Pacholocchi, continua aplicando a metodologia do seu mestre, técnica com brutalidade. E isso é o grande segredo da densidade muscular do Zancan, mesmo sendo um atleta tão jovem. Mas enfim, amigos, bora ficar de olho nas próximas atualizações do Zancan rumo ao Super Show. Amigos, aproveitando o papo sobre o Zancanelli, vocês se lembram que alguns dias atrás, o atleta fez um agachamento hack com 400kg, certo? Apesar de fazer com uma execução perfeita com essa carga, algumas pessoas criticaram o Zancan dizendo que era algo desnecessário e perigoso. Algo que depois foi respondido pelo Zancanelli nos stories, dizendo que era uma carga que ele já conhecia e que ele sabia que era possível realizar. Quem falou sobre isso recentemente também foi o Braulio Pinduca, que opinou sobre o Zancan ter agachado com esses 400kg no hack. Confiram aí o que ele falou. Eu estava agora há pouco lá no CT do Cariani, no final do podcast, e eu encontrei o Zancanelli lá. Aí fui falar para ele que nunca tinha visto ninguém fazer o hack spatch com 400kg, né? E aí ele me perguntou o que eu achei, se eu achei certo ou errado, porque deu uma polêmica muito grande aí do que ele fez. Gente falando que não precisa dessa carga, que corre o risco de lesão. Então daí eu resolvi aqui falar para os meus seguidores, vocês que eu gosto tanto, e essas pérolas eu só falo nos meus stories. Quem me acompanha sabe, isso é porque você me segue, então eu venho aqui te ensinar o que eu sei e falar sobre a respeito de carga. Primeiro que a carga deve ser progressiva. Isso significa que gradativamente, semana após semana, você vai aumentando a carga peso no seu treino. Porque a carga é a primeira coisa que precisa aumentar ao longo do tempo para que você tenha hipertrofia muscular. Só do aumento da carga, você fazendo os mesmos exercícios, as mesmas séries, você já consegue ter resultado. Então é a primeira coisa que aumenta a massa muscular é o peso. Por isso que nós chamamos de treinamento resistido, ou treinamento musculação, ou como você quiser chamar. É a carga, a primeira coisa que vai fazer você crescer. Só que treinar pesado, é treinar pesado para você hoje. Não é treinar com o peso do outro. Então vamos entender que o peso que o Zancanelli fez era pesado para ele, sim. Mas ele era capaz de realizar tanto que realizou. Então, o risco de lesão sempre existirá, até com cargas mais leves, mudando o exercício, aumentando a intensidade. O treinamento de performance tem o seu risco. Mas é um risco controlado. Ele estava aquecido. O treino anterior, a carga que ele fez, provavelmente era próxima dos 400 quilos. Então, você pode colocar mais peso, você entendeu? Na medida que você fique leve. Essa é a receita mais básica e mais correta para não ter lesão. Está leve? Aumenta a carga, faz menos repetições. Aí for lá uma, duas, três semanas com aquela carga, quatro semanas, ficou leve? Pode aumentar de novo. Aí o risco de lesão é baixo. Agora, treinar pesado, quando a gente diz isso, que é importante para a hipertrofia, principalmente no avançado, é com o peso que você aguenta. Ok? Não é que você tem que pôr quatro semanas. Então, não vem me dizer que não precisa fazer aquilo que ele fez para ter resultado. Não, você está enganado. Ele precisa sim, porque ele é avançado. E ele fez com técnica, ele fez um bom movimento, fez várias repetições. Isso significa que ele está adaptado e para ele sim precisa. O que não precisa é comentar exagero sem estar preparado para isso. Ok? Fica a dica do tiozão. Comigo, comigo. Vamos. Mais. Duas. Vamos, duas. Último. Boa, boa. Boa. Foi. Boa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri